Está cansado E não pare Está sentindo um grande peso E prosseguir Está com medo Mas não pare Não pare Quem te chamou está sabendo tudo Ele por aqui também passou Mas não recuou Venceu o mundo Pra hoje te fazer Um vencedor Você precisa nele confiar Ele é o segredo da sua vitória Não deixa ninguém te desanimar Está chegando a sua hora Não abra a mão jamais do sonho seu Mesmo chorando pra até o fim Ouça Jesus dizendo Filho meu Você é muito especial pra mim Estou contigo a todo tempo Será que já me esqueceu Pensa em mim em todo momento Eu sou teu e tu é meu Quem te chamou está sabendo tudo Ele por aqui também passou Ele por aqui também passou Mas não recuou Venceu o mundo Pra hoje te fazer Um vencedor Você precisa nele confiar Ele é o segredo da sua vitória Não deixa ninguém te desanimar Não deixa ninguém te desanimar Estou contigo a todo tempo Será que já me esqueceu Pensa em mim em todo momento Eu sou teu e tu é meu Eu sou teu e tu é meu Não parei Não parei Não parei Entra que já me esqueceu É muito importante Eu sou teu e teu e teu e teu fraco E teu e teu e teu e teu creature Eu sou teu e teu e teu amor